Olá amigos do Girando o Mundo, Super Dicas de hoje vai apresentar para você o Posto Vale. Posto Vale, aqui de Ponta Grossa, fica ali na Bonifácio Vilela em frente a Corujondo. E ele distribui e comercializa os produtos de qualidade de uma das maiores distribuidoras do Brasil, a Indasa. Você vai encontrar realmente combustíveis de alta performance que garantirão para o seu carro um maior rendimento com mais economia. Faça você também o teste, eu fui lá e fiz o teste. Nós utilizamos os produtos com a qualidade de Dasa lá no Posto Vale, no nosso carro aqui de reportagem do programa. Realmente o resultado tem sido muito interessante. Faça você o teste assim como nós já fizemos. Vai lá, deixa zerar praticamente o tanque do seu carro, abasteça R$100 e vá rodar por aí. De repente faça uma viagenzinha perto aqui e você deixa zerado, é claro, o seu rodômetro e você vai notar uma boa diferença ao final. É um desafio que eu estou fazendo para você porque eu fiz e realmente funciona. É uma gasolina que te dá maior rendimento com mais economia. Portanto, meus amigos, vão conhecer lá o Posto Vale, que comercializa os produtos da distribuidora Indasa e faça o teste. Eu tenho certeza que você vai gostar do resultado. E o Posto Vale e Dasa, além de combustível de qualidade, tem uma loja de conveniência também muito legal. Lá você encontra sempre aqueles produtos que você precisa, tem ali com preços também muito bons, você tem uma boa variedade. Além do que, você pode fazer o seu lanche também ali. O Posto Vale e Dasa oferece lugares confortáveis para você fazer um lanche realmente saboroso. Os salgados são todos fresquinhos, tem doces também, sensacionais. E um detalhe que eu quero chamar a atenção, meus amigos, o atendimento. Os colaboradores que trabalham ali no Posto Vale e Dasa realmente fazem um atendimento de primeiríssimo. Se sente muito bem ali, tanto no momento do abastecimento, no teu atendimento ali na área de serviço do posto, como também na parte de gastronomia. Vá conhecer o Posto Idasa, que fica, como eu disse, ali na Bonifácio Vilela, em frente à Corujão. Está aparecendo o endereço completo aqui na base do vídeo, mas é bem facinho. Na Bonifácio Vilela é o único posto. À direita, você já está ali no Posto Idasa. Tem um detalhe, você está vendo, esse posto atende tanto o pessoal que sobe pela Bonifácio Vilela, no sentido bairro, como também no retorno. Ele é um posto que tem duas entradas, duas paralelas ali, você pode acessar o Posto Idasa. Então, meus amigos, por essas e outras razões que você vai descobrir lá conhecendo o Posto Idasa, faça uma visita. Tenho certeza que você vai gostar. Na Bonifácio Vilela. Eu recomendo.